Hoje a gente vai assistir Scott Pilgrim, a série da Netflix. Vamos ver se tá bom. Eu só tenho medo de tá lento, tá ligado? De tá muito lento. Espero que esteja bem dinâmico. Começou bem, hein? A animação tá da hora, hein? A garota dos meus sonhos. Naí, tá na hora de acordar. Eu sonhei com aquela garota mais uma vez. Pô, começou igual o filme então, né? Que ele tá sonhando com a Ramônia. 23 anos. Qual é essa informação, hein? Wallace Wells, amigo gay do Scott. A animação já tá melhor que invencível. Você tem razão, hein? Posso tomar um pouquinho? Um pouquinho do meu café? Eu não preciso aturar seus desaforos. Tem razão, não precisa. Vai embora. 1, 2, 3, 4... Toma. E Nives Chow, ela namora o Scott. Eu lembro bem dela, viu? Lembro bem dela. Por que você não vai levar sua namorada nova pra festa da Judy? Porque ela não é a minha namorada. Eles literalmente namoram. Bom, ela é tipo minha namorada. Ué, nessa festa aí que aparece ela, hein, mano? A menina dos sonhos dele. Uau. Você assistiu o filme ou eu assisti o filme? Famosa mina de cabelo curto e girl. Você conhece o Sonic, o Ouriço? No filme ele fala do Pac-Man. Não fala do Sonic, hein? Eu sei que você já deve saber, mas no começo dos anos 90 passavam dois desenhos diferentes do Sonic na TV na mesma época. E o mesmo cara dublava o Sonic nesses dois desenhos. Muito doido, né? Será que isso é real, né? Parece que é real, né? Então vai ver que você nem assiste desenho ou... Quem não curte Sonic não é boa pessoa. Já começa por aí, né? Se você não gosta do Sonic, você não é uma boa pessoa. Me fala, você é real? Você perguntou mesmo se eu sou real? Não, eu tava falando com outra pessoa. Tchau. Que nerdão. 23 anos na cara, eu fico com essa ansiedade social aí, ô rapá. Que filme que eu alugo, vai? Algum filme que tenha um cara gostoso. Hot Guys. Não pesquisa isso na internet, mano. Não pesquisa isso no Google, pelo amor de Deus. Acho que eu preciso do nome de um cara gostoso. Hum, tá, né? Lucas Lee. Lucas Lira? Pelo amor de Deus, cara. Ele tem namorado, não tem não? Curte o seu filme, senhor Welson. Ei, espera. Hã? Você é a garota do meu sonho? É que passa uma rodovia subespacial bem prática pela sua cabeça. Eu faço 3 milhas em 15 segundos. Boa lá, usa maconha, né? Se pá. Mas e aí? Topa sair qualquer dia desses? E tudo isso foi ele namorando, tá? Ele namorando. É um safado, mano. Um salafrário. Que X é esse aí no seu casaco? X-Men. Já deu pra ver que alguém aqui frequentou o Instituto Xavier pra jovens superdotados. Ô! Isso tem a ver com o Sonic? Isso tem a ver com ele ser nerd pra caralho, né? No momento eu tô desempregado. E já trabalhou em quê? Prego de ser infiel, né? A gente não precisa falar do passado. Eu também acho um péssimo assunto. Um péssimo assunto até os 7 ex-namorados dela surgirem, né? E ele tem que matar todos eles. Pô, eu cresci nas montanhas. Ah, então você esquiava? Não, até que não. Saquei. É isso. É o Gidon. Essa animação é sobre o quê? Sobre um cara infiel que trai a namorada dele de 17 anos. Uma A-girl, tá? É isso. É basicamente isso aí. Essa daí tá fácil de conquistar ela? É. Sim, eu acho que ela tava na dele, tá ligado? Tá na dele. Amor, Ana, nem dá pra te ver. Relaxa. Segura a minha mão. Pô, eu vou pegar um cobertor. Deve ter uma porta por aqui. No meio da rua. Normal, pô. Muita droga, rapaziada. Muita droga. Não usem droga. Eu vou pegar um cobertor. Pô, ela claramente tentando fazer com que ele vá pro quarto, né? Procurar ela. Vai dar o chá pra ele. Olha o tipo de chá que ela vai dar. Pô, tudo que eu vi hoje teve hábitos... Hábitos, não. Atos libidinosos. Você não ia pegar esse cobertor que tá em cima da sua cama? É, eu acho que sim. Mas a gente bem que podia ir pra debaixo dele. Uts. Já que nós dois estamos com frio. Que papinho, hein? Que papinho. Poxa vida. Ô, gente. Gente. Por favor, cara. Eu mudei de ideia. Eu não quero transar com você, Pilgrim. Não agora. Ui, quê? Mas eu também não vou te mandar embora no meio da nevasca. Pode dormir aqui comigo. Ui, ó. Pode ser que eu mude de ideia sobre o sexo mais tarde. Beleza. Saíram uma vez só. Mas ele está dormindo na cama dela. Miserável. Ele está namorando uma garota do ensino médio. É, isso aí é crime, né? Sei lá. Mentira, eu acho que não é crime. Dizem que ele é o melhor lutador da província. Porra, é essa, mano? Junte eles tiraram isso. Que horas são? Hora de ir pra casa. Olha que gatinho lindo, mano. Tá maluco? Que gatinho fofo? Deve estar se perguntando por que eu não voltei pra casa ontem. Nem acredito que dê essa sorte. Você tem que terminar com a sua namoradinha do colégio. Chega a dia de Dutero, Scott Pilgrim. Beleza do senhor Pilgrim. Meu nome é Matthew Patel. E eu venho através dessa carta te desafiar pra uma blá, 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 alguma coisa de luta. Nunca ignore uma carta, tá, mano? Nunca ignore uma carta. Em época de internet, mano, se você ignorar uma carta, você está fodido, tá? Porque a pessoa poderia ter te mandado uma mensagem no WhatsApp. Poderia ter feito isso pra você. Mas ela te mandou uma carta, mano. Isso quer dizer que o assunto é sério, tá ligado? Nunca ignore uma carta. Coitada dessa mina, mano. É a que mais sofre na vida. Uts. Se a gente é um lixo, a plateia não vai curtir. Vão achar a gente um lixo. É melhor cancelar esse show. Esse cara é muito depressivo, velho. Você é fã do Sexy Bob-Bomb? Não. É que eu tô meio que saindo com o cara da banda. Elas estão saindo com o mesmo cara. Mano, dá muita dólar essa menina. Porque ela gosta muito do Scott, velho. Ela é muito apaixonada, mano. Ó, que foda. Você não leu a minha carta? Mais ou menos. Eu expliquei. Que a Ramona Flowers tem sete ex-namorados do mal. E você deve derrotar todos pra namorar com ela. Porra, derrotar sete pessoas. Pelo amor de Deus. Eu não faria isso, não, mano. Puta que pariu. Você vai namorar pessoas e tem que derrotar sete outras pessoas. Tá maluco. Ô, preguiça do caralho. Tá louco que eu vou. E você namorou mesmo esse cara? No Fundamental. Porra, Fundamental já tá fumando? Que isso. Drogada mesmo, hein. A gente só se beijou uma vez e, tipo, terminou uma semana e meia depois. Amigo, supera. Foi no Fundamental. Por favor, né? Ué? O Scott morreu? Ele não lembrava disso. Eu achava que ele ganhava. Essa série é muito lombra. Mano, pior que é, porque é... Mano, quando eu vi o filme... Quando eu vi o filme, eu fiquei... Puta, que viagem é essa, véi? Se eu não tivesse visto o filme, eu estaria muito surpreso agora. Porque, tipo, as coisas acontecem muito nada, tá ligado? Tipo, você não... Eu ganhei. Agora a gente pode voltar a namorar. Ela não quer você. Alguém aí gravou a luta. Vocês vão embora? Onde é o After? Nossa, mano. Isso é pior que perder. Imagina tu ganhar e ninguém ficar do seu lado. Coisa horrorosa. Nem teve show direito. O baixista morreu numa briga. Coitada. Ué, ficou loira? Ah, tá. Ela é loira normal. Ela se pinta, entendi. Não é que ela é loira, né? É que ela descoloriu o cabelo. Caramba, ele tem um velório. Que bomba é essa? Ele sempre ganhava. Só que ninguém ganha pra sempre. A banca sempre ganha. Tipo, nos cassinos. Eu vou sentar com outra pessoa. Para de chapar, moleque. Pelo amor de Deus. Ah, que mais tá sofrendo por ele? O que você tá fazendo aqui? Você matou o Scott Pilgrim. Ai, que babado. Acho que esse é o maior barraco de velório que eu já vi na vida. Acho que não tem como ficar pior. Se pá que tem. Que bomba é essa. Eis do Scott, Envy Adams. Pô, eu não lembro de ser menino no filme. Não deve ter no filme. Eles devem ter corte. Ah, tá. Ah, perdoa. Icone, diva. Eu queria muito agradecer todos que vieram me ver. Te ver? Ué? Não era pra ver o morto? Mesmo que ele tenha sido o capítulo mais irrelevante do livro da minha vida, eu queria cantar uma música em homenagem a ele. Pedrada, hein? Tchau, Beyoncé. Caramba, quando é que o Scott vai reviver? O cara virou moedas. Que isso, mano? Caramba, hein? Naturalzaço. Fiquei sabendo que você anda se aventurando na vida de ator. Eu decoro um roteiro inteiro rapidinho. Eu já nem leio mais roteiro. Só fala a primeira coisa que vem na minha cabeça. Por que fizeram o estudo pela Ramona, velho? Por que essa menina tem de especial assim? Eu derrotei o precioso Scott sem um arranhão. E mesmo assim, ela me rejeitou. Sim, porque faz todo sentido, né? Você vai lá, você mata o namorado da sua ex, e aí você acha que ela vai voltar com você. Porra, é genial, né? Faz todo sentido, lógico. Eu acho que essa liga precisa de uma nova direção. Você contra mim, o vencedor leva tudo. Se pá que ele perde. Eu tenho duas gravadoras, um estúdio de cinema, 14 abrigos de animais e essa liga. É a Luísa Mel e o Alomansky ao mesmo tempo. Parece que alguém tá com medinho. O que é que você falou? Ela falou que parece que alguém tá com medinho. Você pensa que tem alguma chance contra o meu poder? Mano, ele tem super poder, né? Ele é rico. Isso aí vale muito, muito nos dias de hoje. Lutei. Caralho, é um jogo de luta, mano. Chefe é chefe, né, amigão? Chefe é chefe, né, pai? Vamos, meninas. O que é isso? Do nada umas demônias. Ele é meio roubado, né? Ele tem poderes, tem mágicas, magias. Ah, porra. O Gemma please no filme era mais foda, mano. Nerfaram ele. Eu também tô achando que nerfaram ele, mas acho que é a história original, né? Ih, tentou fugir. Cagou. Cagou, tentou fugir. Agora morre. Agora vai morrer. Mais poder do cu. Tirou o poder da bunda. O resultado da luta tem obrigações jurídicas. Tudo que era seu agora pertence ao senhor Patel. Que? Obviamente ele volta e mata todo mundo no final, né? Vão o resto de vida, otário. Que horror. Coitado dele. Parece até que você vai morrer. Eu vou pegar um cobertor. Tu só teve um rolê com um cara super. Pois é, né? Sairam uma vez. Dormiram juntos uma vez. A gente já tá assim nesse drama todo. Ué, faz favor, cara. Cara, final do filme é o começo da HQ. Se não voltar nesse episódio, Scott eu dropo, tá? Pelo amor de Deus. Esse cara não eroticamente parece muito Scott. Eu não escrevi nada. Ué, ficou digitando pra quê então? Tava jogando LOL, né? Safado. É o demônio da paralisia do sono. Parece algum invasor na sua casa. O cara escreveu o filme pra ele? Nossa, quem dera. Chegar alguém aqui na minha casa e escrever meus roteiros pra mim. Nossa, quem dera. Tá maluco? Coisa boa. Essa mina vai ficar careca, né? Poxa vida, toda hora tá pintando o cabelo? É, no filme ela não fica mudando assim de cabelo de cor, né? Eu acho que é da Maitran. Ah, ficou da hora sim. Vermelhão. Ficou da hora. Ontem à noite, no meu sonho, eu vi a rodovia subespacial do Scott. Tá vivo onde? Como? Eu tô curioso, eu quero saber. Alguém agarrou ele e puxou pra dentro de um portal. Quem? Quem foi o Deus que fez isso? Se cruzar com ele, fala que eu troquei a fechadura. E se cruzar comigo, me lembra de trocar a fechadura. Por que alguém ia sequestrar o Scott? E por que me deram a esperança de que ele tinha morrido? Nossa. Então, é que eu pedi um café gelado, só que esse café aqui tá muito quente. Bata uns cubos de gelo aí. O que é isso? Como eu sei que notas tocar? Aí é com você. Por isso que é só tocar. Quem dera fosse só tocar assim, fácil. Se eu desacorde aqui, agora é só tocar, não é assim, né? Eu sou muito burro em música. Há quanto tempo você toca baixo? Um minuto. Quem dera, as coisas fossem assim, fáceis pra mim. E você usa o mundo dos sonhos inconsciente do Scott pra entregar DVDs mais rápido? Não é um conceito tão complicado. Na real, é complicado demais, né? Muito. De entender isso aí. Como é que você entra num sonho, sai a um lugar do mundo físico e entrega um DVD? Isso não existe, não funciona. Ele sempre foi idiota. Mas aí uma coisa levou a outra. E pra minha vergonha é eterna. Scott Pilgrim foi o meu primeiro namorado. Que fofo! Uma vez eu fui sequestrada por uma escola rival e o Scott teve que lutar contra um exército de adolescentes babacas e o líder dele, Simon Lee, só pra me salvar. Cara, o Scott tem experiência, então, hein? Em luta. Vamos lá que é brabo. Não ia perder assim pra um fanfarrão daqueles. Você gosta dele? Não gosta? Porque isso sempre acontece comigo. E eu que sei. Pergunta pra um dos seus sete ex-namorados do mal. Humilhou. Eu vim por nós, Ramona. A primeira da fila pra conquistar seu coração. Porque eu tenho uma coisa que os outros nunca vão ter. Que é o quê mesmo? Inteligência emocional. Muito inteligente. Só que quebrou uma loja inteira falando. Quer falar de sentimentos? Fala aí, então. Eu tenho uma ideia melhor. Vou dar pra fora lutando. Ela tem uma espada. Se ela perder, né? Já sabe. Roteiro. A gente vai entrar nessa de novo? Ah, porra! Tá, isso foi foda. Essa Ramona aí falando... Porra, faz academia, hein? Ou toma suco. Ramona, sua porra! Inteligência emocional. Exatamente. Muito inteligente. Um filme antigo? Caralho, as meninas entrou em filme, mano. Que loucura. Como assim? Ela tava se mudando? Deu nem um tchau. Pô, deu nem uma beijoca. Tudo que eu queria era que você olhasse pra mim. Me desculpa. Desculpas? Aceitas. Mas não é por isso que eu vou te deixar ganhar. Foi basicamente um... Aceito suas desculpas, mas mesmo assim eu vou te matar. Se pá que morre. Bora beijar? Uh-uh. Tenho questões não resolvidas com o Scott. Ele morreu, Ramona. Ele morreu, né? Então tá liberado. E você, hein? Hum. Ah! Que safadeza, mano. Que isso? Oh! Oh! Ah! Parece uma lixeira, né? O meu império caiu. Meus amigos bilionários me abandonaram. Eu não consigo mais reserva nem no McDonald's. Nossa, pior que no filme esse cara é um arrombado, né? E aqui ele tá sofrendo demais. Entra logo aqui, vai. As faíscas. É verdade. O que quer dizer as faíscas? Quer dizer que eles se deram muito bem, entendeu? Que eles vão ter um romancezinho. Hum... Uns beijinhos. Entendeu? Casa do Hamlet, hein? Coitado. Cara, literalmente o Tony Hawk do PS2. O cara causa o caos, vai embora, né? Rico, né? Rico pode. Que da puta. A cidade tá prestes a te botar pra correr. Mais um vacilo e você vai pra geladeira. Ainda bem que eu tenho um passe livre pra sair da geladeira. Esse sorrisão. Muito mimado esse Lucas aí, ó. Muito mimado. Vai ter que lidar com a realidade. Não vai gostar. Você precisa ser profissional em todas as ocasiões. Senão a fama que você tanto preza vai toda buraco abaixo. Tô nem aí. Cause this is my life. Cara, o cara não ligou. Venom Extreme. Parece mesmo. Parece o Venom. Cara dele. Mais uma vez pintando o cabelinho. Acho que ficou legal também. Cabelidade da hora. Você escreveu um filme. É isso aí. Você escreveu um filme do Lucas Lee. Até ela tá desconfiando da capacidade dele. É isso. É a Ramona. É a Ramona da Shoppe. Scott Pilgrim. Preciosa. Pequena vida. Vidinha de Scott Pilgrim. Porra, a mulher falou na hora que eu falei. Fica da puta. Eu só queria confirmar que eu entendi o que tá rolando nessa cena. As duas estão saindo com o Scott ao mesmo tempo, só que a gente não sabe? Você escreveu um roteiro de filme sobre um mundo onde o Scott Pilgrim ganhou a luta com o Matthew Patel? Tipo isso. Você sabe onde o Lucas Lee tá? Quem ele tá fazendo no filme? O Scott. Só pode ser. Tem alguém batendo? Que isso? Eu tô ensaiando as falas. Tá sim. Safado. Meu Deus. Puta que pariu. Olha esse Scott Pilgrim, mano. Pelo amor de Deus. Usou o suco, Scott. Que isso, mano? Você sabe qual é a história do filme? Você leu o roteiro? Ah, eu leio o título. Ele é um estereótipo de bombado que não gosta de ler. E aí, princesa. Vai fazer o que mais tarde? Você tá dando em cima de mim? Ih, tá chapando o loucão. Tem namorado, porra. Que belicinha. Que moleque safado, cara. Eu sonhei com aquela garota de novo. Cara, mas tavam vigiando a vida dele, né? Pra saberem exatamente o que aconteceu no primeiro episódio. Vem cá, como é que ficou? Tá bem gay? Alguém tem algum comentário? Tá bem gay? Você já atuou na sua vida? Já considerei, mas tive medo de ser bom demais. Nossa. Maravilha, o papel é seu. Ele vai interpretar ele mesmo. Porra, o papel é o mais fácil da vida, né? Como você sabe o que o Scott e eu falamos naquele dia? O processo criativo é um mistério. Usou droga, né? O filme conta o que teria acontecido se o Scott tivesse ganhado a luta contra o Matthew Patel. O Young New pode não ser um gênio, mas tem uma imaginação fértil. Calma, então na HQ o Scott perde a primeira luta. Só que no filme ele ganha. E aí, o filme é o Scott ganhando. Então é uma linha do tempo diferente. Essa série é um What If? A HQ é mais próxima do filme. Essa série é totalmente diferente. Ah, entendi. Caraca, mano. Os caras reescreveram a história, então. Achei que seria, tipo, adaptação um pra um, tá ligado? Você é o típico bad boy de Hollywood. Quem é você pra julgar? Você tá correndo atrás de um cara que tava pegando uma adolescente? Pode crer. Pode crer. Lacrou. Falou, jantou, mitou. Falou a verdade. Ah, ô Lucas. Hum? Aí é foda, né? Aí é foda. Aí é o sujo falando mal lavado agora. Ela tem 31 na vida real. Ah, tá. Tá ficando com a atriz que interpreta a ex do Scott. É isso? Será? Paparazzi. É assim, Hollywood? Eu acho que é. Pô, matar pessoas nesse mundo aí dá dinheiro, né? Imagina o quanto de assassinato não tem. O Animação foi muito brabo, hein? Que isso? Você quer uma ajuda? Por que você iria me ajudar? Como assim? Eu sempre te ajudei, Lucas. É. Até que você me largou de coração partido. Porra. Essa Ramona é foda, hein? Foi naquele dia que eu decidi que eu ia me tornar o melhor skatista. O ator mais bem pago. Pô, a Ramona só troca as pessoas, cara. Que isso? Vai me deixar te ajudar ou não vai? Vai lá e mandou um para de chorar, porra. Vai aceitar a ajuda ou não vai? É o seu merda. Vou dar da ela. Acabei de falar com a minha gente. Eu saí do filme. Oi? Como é que ele entrou aí? Já tem outro no papel do cara que você gosta mais do que de mim. E eu volto a ser um ninguém. Você era um ninguém mesmo. Mas eu fiquei com você. Nossa. Por que tá tratando o cara assim, véi? Coitado, mano. Tô com dó dele. Ele nem é tão malvado, tá ligado? Se cuida, tá bom, Lucas? Tô nem aí. Tô nem aí. Ó que feio da puta. Roubou de criança. Cuidado aí, o vegano tá passando. O vegano tá passando. Acabou. Mano, muito bom. Tô gostando, hein, mano. Animação foda, hein? Animação muito pica. Animação foda. Animação foda Obrigado.